Oi, oi gente, oi meus queridos, meus amores, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Falando de Graça. Eu tô falando assim, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, porque hoje, por incrível que pareça, a audiência maior do canal é de pessoas não inscritas do que de pessoas inscritas. Então, eu tô aqui te dando o meu bem-vindo, bem-vinda ao canal Falando de Graça, com mais uma leitura da Palavra de Deus, leituras diárias, leituras de graças baseadas em um livro da Palavra de Deus, e nada mais, nada menos, nós vamos dar sequência ao estudo de provérbios. Sim, tem uma playlist aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards, mas você clica no final, onde nós estamos fazendo a leitura de todo o livro de provérbios. E hoje nós vamos fazer a leitura, pega aí, papel e caneta, pra você anotar, fique atento, que nós faremos a leitura de provérbios, capítulo 19, repetindo, provérbios, capítulo 19, diz assim a Palavra do Senhor. Melhor é ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho, ou seja, aquele que é apressado, que é ansioso. O verso 3 diz assim, A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça, no entanto, ela põe a culpa em Deus e no Senhor. A gente volta e meia contra a gente que fica culpando a Deus pelos seus fracassos, por aquilo que não dá certo na vida. E na verdade, na verdade, você pode ver que isso é uma consequência das nossas atitudes. O verso 4 diz assim, Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presente. Ou seja, é natural a gente procurar se aproximar de pessoas que nos fazem bem. Aí você pode dizer assim, mas Flávio, é claro, eu não vou procurar uma pessoa que me faz mal. Pois bem, o que o texto está querendo dizer é que você deve amar a todos. Não só aquelas pessoas que falam coisas bonitas para você, mas sim o que você precisa ouvir. Eu sei que não é fácil, mas a gente precisa tentar corrigir isso aí. O verso 7 diz assim, Se o pobre é desprezado, até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. O verso 9 diz assim, A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. O verso 11 diz, A pessoa sensata controla o seu gênio, ou seja, as suas vontades, o seu interior. E a sua grandeza é perdoar quem ofende. E esse texto está falando de algo que realmente é muito verdade. A grandeza da pessoa sábia é saber perdoar. E como é difícil a gente conjugar esse verbo perdão. Eu perdoo, você perdoa, nós, eu e você devemos perdoar. O verso 12 diz assim, A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre as plantas. Ou seja, é algo que vem dos céus, que molha, que atinge a todos. O verso 13 diz assim, Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando, ou seja, reclamando, é como a água que pinga sem parar. Eu vou fazer uma melhoria nesse versículo, que fala sobre a esposa. Eu não vou alterar, eu só quero abrir um pouco mais o leque. Uma pessoa que vive resmungando é como a água que pinga sem parar. Você já viu a água que pinga sem parar? Experimente ficar embaixo do chuveiro e deixe só pingando. Aí vai ficar aqui, no início você até que não vai sentir o pingo, mas vai chegar um tempo, uma meia hora, que cada pingo desse vai ser como se fosse uma cascata caindo na sua cabeça. Nem você vai aguentar. Então, a pessoa que vive resmungando, ela é uma pessoa que, no momento, ela pode até não parecer nada, mas no final, de tanta pessoa ficar resmungando, isso vai te fazer um mal que eu nem te conto. Vamos lá, o verso 14 diz assim, Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Quem é preguiçoso e dominhouco acabará passando fome. Já falamos sobre isso aqui, se eu não me engano, é Provérbios capítulo 14 ou 15, que fala sobre a preguiça. Quem obedece as leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Verso 17, só que antes de nós entrarmos no verso 17, eu gostaria de pedir a você, tá gostando? Deixe seu like, compartilhe. Na moral, na moral, inscreva-se aqui no canal, não custa nada, só clica aí. Porque aí você não tem desculpa de dizer que não lê a palavra de Deus, porque todos os dias, pelo menos terças e quintas, pelo menos, hoje é segunda, você vai ter uma pessoa que vai estar lendo a palavra de Deus para você, disponibilizando essa palavra para você. Você não tem desculpa. Já se inscreveu? Já deixou o seu like? Vai compartilhar? Por favor, isso não custa nada. Compartilhe aí nos seus grupos WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. Compartilhe e me ajude a pregar a palavra de Deus. Voltando ao verso 17, diz assim, Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Verso 18, já vai acabar. Corrija os seus filhos enquanto ele tem idade para aprender, mas não os mate de pancadas. É exatamente isso. Os dias de hoje, os jovens, os adolescentes, a gente não pode tocar o dedo. E tem até uma lei que se você bater e alguém te denunciar, ó, xadrez, cana para você. Aqui eu tenho um de um ano e oito meses. E desde já, eu já estou corrigindo ele. Fiz e quando eu esquento o couro dele, assim como Dona Raimunda fazia. E não era mole, não. Verso 19, deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso. Pois, se você ajudar uma vez, terá de ajudar de novo. Palmas para a palavra de Deus. Palmas! 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 Tem gente que vive pedindo. Você ajuda uma vez, ajuda a segunda, daqui a pouco quer a terceira vez e aí corte. Corte, senão você vai ficar fazendo mal a essa pessoa. Porque um dia essa pessoa tem que cair na real. É a Bíblia, ó, quem está dizendo é a Bíblia. Está aí, ó. Quer que eu repita para você? Eu repito. Verso 19, anote. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso. Pois, se você ajudar uma vez, terá que ajudar de novo, e de novo, e de novo. O verso 20 diz, ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim, um dia você será sábio. Verso 21, as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Também já dissemos aqui, já lemos esse versículo. Parece que provérbios fazem questão de ficar repetindo as mesmas coisas para ver se abre a nossa mente e entra o ensinamento da palavra de Deus. Você não quer ser sábio? Então, Bíblia para dentro. Verso 22 diz assim, o que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Verso 23, quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Verso 24, existe gente que tem preguiça até de pôr a comida. na própria boca. Você conhece gente assim? Eu conheço. Verso 25, os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Verso 26, quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. Então, fica aqui a lição. Honre seu pai e sua mãe. É também um texto de provérbios. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. O verso 28, já estamos finalizando, diz, a testemunha de mal caráter é zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. Verso 29, mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado e quem não tem juízo será castigado. Mais uma vez eu falando que esse texto bíblico é de uma bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, para que você tenha uma compreensão maior da palavra de Deus e não fique dando desculpas dizendo que não está entendendo o texto bíblico. Bom, se eu for resumir tudo isso que está sendo dito aqui, eu diria para você que tem algo aí falando sobre uma orientação para filhos e para pais. O texto de provérbios é claro em dizer que se você tem falta de sabedoria, peça ao pai, ao pai dos céus, que ele te dará sabedoria para você se sair pelo menos bem nas coisas do dia a dia. Não tem desculpa. Eu estou aqui lendo a bíblia para você e eu sei que você tem bíblia aí no celular ou talvez você tenha uma bíblia como essa em sua casa. Leia a palavra de Deus. Estude a Bíblia Sagrada. Por falar em estudar a Bíblia Sagrada, aqui embaixo tem os links na descrição do vídeo, nos comentários, de cursos que eu recomendo para você, para que você possa incrementar a sua caminhada, para que você continue estudando e avançando no crescimento da palavra de Deus. Dê uma conferida aqui embaixo e se você gostar de algum curso, você faz a aquisição deles, porque com certeza é um investimento no seu crescimento espiritual. E, ah, sem falar que se você comprar algum desses cursos que estão aqui, você está ajudando esse ministério. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que você possa crescer em conhecimento, que você possa crescer na palavra de Deus, que você possa entender que sem a palavra de Deus, essa bula, que é o manual do cristão, o manual da vida de quem quer ter uma vida perfeita diante de Deus, é o entendimento, o estudo, é o mergulhar na palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus, assim, continue nos abençoando. Ah, se você gostou desse vídeo, gostou dessa mensagem, deixe seu like, não custa nada. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe os seus grupos do WhatsApp, porque dessa forma você me ajuda a pregar a palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.